Olá, eu sou a Pri Marques e eu estava pensando qual que é o melhor método do mundo para os lançamentos. Eu sei qual é o meu e outra hora a gente conversa sobre isso. Mas agora eu quero perguntar para você se você sabe qual que é o pior método para você. É aquele que você não aplica. Então pega o que você já tem hoje e aplica. Segue essa metodologia e o sucesso espera por você. E tem mais uma coisa. Lembre-se, nenhum problema é maior do que você. Quinta-feira, dia 20 de agosto, às 20 horas, eu quero compartilhar com você um pouquinho do que eu aprendi. E quem sabe esse pouquinho sirva para despertar a confiança que eu e você precisamos sempre reforçar. Para atingir os nossos objetivos, para dar novos passos, para abrir novas possibilidades. Então eu espero até quinta-feira e vou ficar muito feliz se eu puder contribuir com você. Obrigada.